E aí Batera, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Batera na Igreja. Eu sou o Márcio Miguel e todas as semanas estou aqui compartilhando dicas práticas a respeito da utilização da bateria aí na equipe de louvor da sua igreja. No vídeo de hoje eu quero falar a respeito de um ritmo que eu ainda não falei aqui no canal. Eu queria falar um pouquinho a respeito de ritmos brasileiros, estilos brasileiros. Eu sei que é muito difícil a gente tocar esses estilos na nossa igreja, infelizmente. Existe toda uma questão de conceito aí que não é do meu interesse ficar aqui abordando. Mas o fato é que a gente toca muito pouco as músicas, os ritmos aqui do nosso país. E hoje eu quero mostrar para vocês uma música super legal, composta por um amigo meu chamado Beto Tavares. Eu tive a honra e a felicidade de gravar essa música no CD dele. E é um estilo totalmente diferente do que a gente está acostumado na igreja. É um frevo. Essa música é um frevo. O nome da música é Deus Alegre. E é engraçado que as pessoas pensam, as pessoas quando escutam no CD e vêem a gravação, elas mandam mensagem achando que é uma coisa difícil de tocar. E na verdade não é. Na verdade é um estilo muito simples, muito fácil de tocar, tá bom? E eu queria mostrar para você um pouquinho, o passo a passo, de como eu construí a levada que eu fiz na gravação. E depois eu vou colocar trilha aqui e vou tocar essa música para você. A base do frevo que eu utilizei nessa gravação é essa figura de caixa aqui. Bem simples, né? Essa figura eu usei praticamente a música inteira. E depois eu fui sofisticando um pouquinho, fui colocando as outras peças sempre nessa linguagem aqui, sempre nessa figura de caixa. Então uma coisa que ajuda bastante a gente dar o tempero de frevo e fazer a marcação é colocar o bumbo no tempo. Então olha só, eu vou colocar o bumbo no tempo e vou tocar essa levada de caixa aqui para você ver já como é que fica. Vou acrescentar o chimbal. Também o chimbal, eu gosto de tocar o chimbal com o bumbo. E em alguns momentos eu faço a abertura dele com o pé, que é um macetezinho, né? Você bate com a planta do pé, ao invés de você tocar com a ponta, você bate com a planta do pé e abre assim, para ele fazer isso aqui, ó. Você está tocando com a ponta do pé, você bate com a planta dele assim, ó. Levanta a ponta, bate com a planta do pé e o chimbal faz essa aberturinha. Então em alguns momentos eu utilizo esse chimbal aberto. Vou tocar ele agora só fechadinho e depois eu vou tocar ele um pouco mais aberto para você ver. Bom, olha aí. Então, essa música Deus Alegre, você pode tocar ela do começo ao fim só fazendo isso. Está vendo como não tem dificuldade? É só uma questão de você mudar aquilo que é, mudar aquele estilo que você está sempre acostumado de tocar na igreja. Mas é um ritmo extremamente fácil, tão fácil quanto o pop rock. Não tem muito segredo. Mas eu gosto de dar um pouquinho mais de sofisticada. O que eu fiz? Eu uso também, para dar uma encorpada aqui nessa levada, eu uso um efeito chamado rufo. Aquele lance de rufar, fazer o rebote da baqueta na pele. Essa técnica aqui de rufar, então eu uso isso junto com a levada de caixa, ó. Então, vou colocar o bumba aqui, ó. Tá, basicamente é isso que eu faço na música. Então, para separar estrofe de coro, estrofe de refrão, o que eu fiz? No refrão, que a música é tema dinâmica mais alta, eu tirei uma das mãos aqui da caixa e fiz uma condução no prato. Então, ó, basicamente isso aqui, ó. Se eu colocar o bumba, fica assim, ó. E para terminar a construção dessa levada, a única coisa que eu fiz diferente aqui no prato é usar algumas figuras, algumas figuras dobradas. Para não tocar o prato retinho toda hora. Então, ó. Então, ó. Então, você viu que mesmo o frevo tem um jeito bem facinho de tocar e tem um jeito um pouquinho mais sofisticado. Para quem tem um pouquinho mais de técnica, se sente à vontade, você pode usar tudo isso que eu fiz aqui, né? Desde o básico até esse pouquinho mais avançado aqui, para tocar frevo, né? E eu vou mostrar agora, vou soltar a trilha da música aqui, que é o playback da gravação que eu fiz no CD e vou tocar para você ver como que essa música fica super divertida, super bacana de tocar com essas levadas aqui. Antes de tocar, eu queria te encorajar a visitar nosso site www.bateranaigreja.com.br e conhecer um pouco do nosso curso online, né? Nós temos um curso lá desenvolvido especialmente para quem toca bateria na igreja. É uma abordagem diferente dos outros cursos que você conhece, diferente até mesmo da aula particular que você já faz aí com o seu professor, porque a gente fala especificamente do contexto de louvor e adoração, tá? Lá nós pegamos aqui a bagagem que você já tem, seja ela pouca ou seja ela muita, né? Nós pegamos a bagagem que você já tem de bateria e filtramos, né? Adaptamos para você tocar na sua igreja. Então, saber o que você usa, o que você não usa, que hora usar, que jeito usar. Então, está tudo lá explicadinho. São mais de 10 capítulos do curso, com um monte de play-along, um monte de exercício, apostila completa. Está tudo lá à sua disposição. Eu tenho certeza que esse curso pode te ajudar, assim como já ajudou centenas de pessoas pelo Brasil e também no exterior, tá bom? Então visita lá, ó, bateria na igreja.com.br, dá uma olhadinha no script lá do curso e eu espero, né, poder te ajudar através desse curso especial, ok? Vamos tocar então? Parar de falar aqui e vamos tocar a música Deus Alegre do meu amigo Beto Tavares. Nosso Deus é Deus Alegre Nosso Deus é Deus Alegre Nosso Deus é Deus Alegre O meu Deus é Alegre Sofonias 317 diz que ele se regozija em mim Ele é o consumo pro que chora A sua ajuda não demora Ele abraça o rejeitado E traz pro seu lado pra receber amor Ele levanta o abatido Restaura a sorte do ferido Ele exalta o amor Ele exalta o amor O povo que se abre pra conhecer o Senhor Nosso Deus é Deus Alegre Oh! O meu Deus é Alegre Oh! Sofonias 317 diz que ele se regozija em mim Nosso Deus é Deus Alegre O meu Deus é Alegre Sofonias 317 diz que ele se regozija em mim Ele é o consumo pro que chora Ele é o consumo pro que chora A sua ajuda não demora Ele abraça o rejeitado E traz pro seu lado pra receber amor Ele levanta o abatido Restaura a sorte do ferido Restaura a sorte do ferido Ele exalta o amor O fogo que se abre pra conhecer o Senhor Nosso Deus é Deus Alegre Oh! O meu Deus é Alegre Oh! Sofonias 317 diz que ele se regozija em mim Nosso Deus é Deus Alegre Oh! O meu Deus é Alegre Legal, né? Bem divertido esse ritmo diferente E eu espero que você explore um pouquinho mais a musicalidade brasileira Os ritmos, os estilos Se tenha interesse em aprender os outros estilos Você pode ter certeza que um simples frevo como esse aqui Vai te ajudar também a tocar melhor o pop rock Se você estudar samba, estuda funk, estudar baião Enfim, os outros ritmos brasileiros Tudo isso vai te dar elementos pra você tocar melhor Inclusive o pop rock, tá bom? Afinal de contas, música é música Bateria é bateria, ritmo é ritmo Tudo é uma coisa só, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha aberto um pouco a sua mente E que você se esforce pra aprender outros estilos E utilizar tudo pra glória de Deus, tá bom? Grande abraço A gente se vê então no próximo vídeo E aí 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 E aí